Não, mas eu quero ouvir. Mas eu quero ouvir isto. Mas eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir. Há aqui gente que não... Tem a sua explicação. Se você explicar qual é a razão, isto agora eu tenho que dizer isso. Quer dizer que eu tinha... Eu não tinha carro e tinha era um burro. Pois, é isso mesmo. E andava, aí nesse caminho para baixo, e descia um burro. Mas eu morro na minha vez, e tinha que me gostar aquele mundo. E um dia aqui nesta canada, é aqui a canada um engenho, receio-me com uns quadros dos americanos que apareciam por aí, e empurro-o para aqui, empurro-o para ali, empurro-o para aqui, encosta-te ali, e eu, a vez se fossem ressecar, a vez se com uma, tocava-nos quadros, a vez se não aprescia nada. E o Chifre do Dizão, para comprar-se um quadro. Pronto, as comprasse um quadro. Para que és um burro de mesa? Pois agora, um homem neste tempo com burro. Eu camis iam, recebe-se para fora, depois que a minha vaga, me saia a imaginar a minha quadra. E então, a frase que me veio, o que é que a minha espera é fazer? E eu disse assim, eu ando para aqui, eu empurro, porque foi a sorte que Deus me deu. O meu transporte é um burro, e mesmo assim ele não é meu. Eu vou dizer que uma muito boa, que, sem ofender ninguém, ela não ofende ninguém. mas ela, mas é muito engraçada, eu sou uma pessoa que, eu tenho uma certa dificuldade da minha visão, agora, já tive, mas agora cada vez estou a ter mais. Todas as pessoas, às vezes chegavam aqui, ao meu quintal, e perguntavam-me, como é que tu fazes isto, para que me colhe, para que me fazes aquilo. Mas tens sempre uns quintais, para que podes cobrir muito baixo. Não, eu vou amanhã naquilo, estou cá aqui, estou cá acolá, tenho muito a pé, toda a vida trabalhei aqui. Estou sinistro, e eu dizia-se ao meu filho, mas o que é que eu ia dizer, o que é que eu ia arranjar, para calar a boca esta gente, para dizer qualquer coisa, para os, para os te calarem também. E um dia o nosso senhor, que ele disse assim, tu sabe o que é que vais dizer, cadastro de perguntar, como é que tu fazes isto, sem veres? Tu vais dizer assim, Deus também sei que te fez, e há tantos sexos como tu, que lavam o rabo tanta vez, e ainda nunca viram o curto. O Benfica, o Benfica é uma embaixada, uma catedral, é uma catedral, nunca cabe, mesmo que ele não ganhe nada, a águia dali para fora, nunca sabe. Ela tem que ser gravada, para ir para toda a amostra. e como ela tem as grandes asas, eu disse, se tivesse asas para voar, e pedia a Deus um segundo, para poder voar, e abraçar, todos os bairroquistas que há no mundo. O leão é um bucho que a gente tem medo de expel, é o leão, mas ele não pega ninguém, mas ele não tem que ficar de ninguém, ele não tem que ficar de ninguém, o dragão, é aquela peste, só estava para ter com o leão, leão e dragão, mesmo de rima, agora a águia ainda precisa, sobrevoa, vai, vai, tu fazes à frente, eu vou atrás, não, tu fazes à frente, tu é que vês, e arrumaste, tu é, não te esqueça, para não te dar uma na sua rua, não te dar as coisas. Tu, tu é, tu é, tu é, e ele risco, risco, vira-te aqui para a frente, tu é que faz embarrar, se não embarrar, na descreja, já tinha muito carro ali, sobre o embarrar, e dá-lhe o seu primeiro, depois do primeiro, tu estás meio que tomas, vejo, cá já na vejo, tu mais sequer do que tu, então, eu, meia porta para cá, eu quase não, para rezervar, para сравbrar, para analisar, arranjei-lhe duas tabulinhas, viemos para cima, cheguei aqui para Gazer. É, não é que é, é, não é? Vire a sebelah, tchau, me diz, olha para mim, não gostaram de me olhar, não gostaram de me dar uma ob vibration. Celtozinho. Celtozinho. A gente era fazendo um at бум Medicare, me diz, para que não existia, muita gente, A gente pode ser calhão. Mas um abdeiro é o gelo. Há o lucro de ser o táxi, há outras coisas. Eu estava no centro e até que eu fico mais um terro. Até que eu fico mais um terro. Mas que eu via ficar ali no chá todo, não tem pouca graça ou nenhuma. Tem a sua graça. Mas agora estava a mim com as coisas vivas, alegres. Agora elas estão aqui em pé da primavera, parece que estão a sorrir para a gente. É bonito. Mas lá, a gente sabe que isso chega a uma altura. Comecei também para o que eu já arrancava. Comecei a pegar um bom... A gente está avançando, está muito bom. Esse senhor... Tem aqui o coitinho da no seto, já tem água. Tem um coitinho meio... Tem para a chuva. Para a gente fazer coisas assim. A minha vinha também já tem uns queixinhos douros. Está toda engraçada. Vamos ver se as que há. Isto é uva branca, muito saborosa na sua altura. Até os morros gostam desta uva. Eu gosto tanto da uva, que se não a cobrir, eles comem a primeira o quê? Safados. Mas eu gosto dos morros. As coisas. Também tem aqui o louco para fazer mais obras, que eu gosto muito de fazer as minhas obras. E é isso sim. É isso sim. É isso sim. Os pochetes estão a montar para ficar direitinho. É, estão a montar para passar aqui no cozinho. Para ficar no cozinho, para ficar no cozinho. Para ficar no cozinho. Para ficar no cozinho, para ficar no cozinho. 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 Pois hoje é sexta-feira 20 de Abril de 2012, o meu vizinho José disse que gostava de filmar aqui as flores, a casa, o poético, isto agora está a florir, a primavera é bonito, eu gosto muito de flores, a minha mulher também gosta muito de flores, sempre os floristas, mas a gente às vezes pega-se por causa destas flores, porquê? Porque eu às vezes vou andando e é tanta flor que às vezes boto o pé em cima de uma flor, e ela começou lá o abrigado, já está-se o pé em cima da flor, porque aquela flor agora vai morfiar e vai ficar sem prestar, e só a mulher não foi nada, foi sem crente, tem tantas aí, ah mas aquela era uma flor mesmo bonita, é não é? Não há problema nenhum, não preciso fazer briga nenhuma, eu vou resolver um problema, e então como é que eu resolvo o problema? Eu pego na flor, arranco-a, e ela diz, ah, eu não, pois vou arrancar a flor, pois tu não dizias que ela é que me apostava e que estava a mexer, ah, mas ela podia, ela pois que o sol, ela podia vir assim, e agora? Ficamos sem flor, não há bola para fazer briga nenhuma, porque eu vou plantá-la outra vez, e arranjo-me iniciada e torna a plantar a flor e acaba-se a briga, pois a gente às vezes também, é bonito, mas a gente tem estes, a gente poria às vezes por causa das flores, também às vezes por causa das flores, e eu às vezes sou uma pessoa que imagino, e a gente tem que acabar com as brilhas todas, porque aqui em nossa casa não seria mais nem por causa das flores, nem por causa de mais nada, mas então como é que a gente está a brilhar, a gente agora, quando a gente abrir a boca para brilhar, a gente está a fazer imuá, eu imu e tu as imuá, eu nunca vi duas pessoas imuadas brilhar, é uma maneira de se acabar com as brilhas de vez, e digo a vocês, e digo a vocês, que a gente já na brilhar, há anos, estou a falar destas flores, destas comunidades, há anos que a gente na brilhar, que se um imuá, às vezes o outro não imu, mas o imuado, o outro nunca lhe dá-te a fundo, que resolve também e não imuá, também está a sair, vocês, se quiserem acabar as brilhas do mundo, as guerras do mundo, até as guerras nos parlamentos de Molintesco, se as pessoas imuassem, já não havia brilhas, e se calhar não havia uma crise tanto grande no mundo, por causa das brilhas, as pessoas imuadas, eu nunca vi ninguém imuado brilhar, fica ali que arrancou, vai que arrancou, pode imutar, ah mulher, o teu homem está ali com a cara, está imuada, às vezes as pessoas dizem assim, vamos a tua mulher, ia para aí fora, para caralho da fora, que não olhava para ninguém, está imuada, mas a gente não brilha, só há um lugar, que a gente nunca deve imuá, nem brigar, nem imuá, onde é? Vocês já sabem onde é, é aquele lugar que a gente tem que estar sempre a sorrir, senão não há nada para ninguém, nem abrigar, nem imuá, aí nessa altura, a gente está tão bem sorrido, e acaba-se tudo, fazemos as papas, pois é. O travesseiro é o melhor conselheiro, não é? Exatamente, cabeceiro, você, o cabeceiro é o melhor conselheiro, exatamente, toda a gente sabe, os novos e os velhos sabem que é isso, e pronto, eu imaginei agora isto aqui de repente, eu tinha que dizer qualquer coisa, eu tinha que dizer uma coisa para vocês ouvirem, e vocês também estavam à espera de me ouvir, olha, foi o que eu disse, eu tenho um poema que eu gosto muito dele, vocês podem me responder, eu até não tenho muito jeito para declamar, mas eu vou tentar declamá-lo, e eu, e se não me engano, que eu já ensaiei, é da minha autoria, e o poema chama-se Quem tem ouvidos, ouça Vive de mãos dadas com a graça divina do Senhor E queima a mentira com o fogo da tua verdade Planta as tuas raízes no terreno do amor E bebe da água que nasce da fonte da eternidade Oferece o manto da tua sorte à tua cruz tão pesada E escuta em silêncio a voz que vem do além E escreve nas páginas da tua alma as palavras dessa voz sagrada E adormece na certeza que um dia vais recordar Junto de Jesus e da sua mãe Veja as estrelas do céu como o ar que respiras E voa nas asas de um anjo Para conhecer os palácios e a sua realeza Para depois semear sorrisos de alegria Nas cabanas da tristeza Há tantos tesouros no mundo escondidos E há sábios e poetas Sem voz e sem nome A viverem nesta vida Como se fossem objetos perdidos Obrigado Para quem gostou Agora Dive-se só para a menina Eu tenho que dar um cumprimento Para os amigos Um primeiro agradecimento E eu vou meter isto na interna Há de ser o que Deus quiser Não, não, eu não fui de ninguém Falei fui das flores da minha mulher Acho que é uma coisa natural Se calhar as pessoas podem não achar graça Mas acaba de ser engraçado Já apreciaste também que a tua maçoeira está aqui com a flor? Ah, está Não, não sei se tem flor Já tem flor Ah caramba, se calhar isto ainda vai dar a passar Nunca se sabe, mas está a tentar Não é, acho que sim Isto agora é que é tempo de É de noite esta parede Eu gosto dela Pois isto agora está florido Está lindo É, é Isto é por escambrochê É como a gente nosca Mas agora apetece Agora isto talvez tenha ficado bom Se calhar não é que o poema foi bem declamado Agora vês isto, não é? Está sempre a filmar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL